Música Todo mundo aí reunido, aí da Maciel E tem também Eliezer Rodrigues, João Magalhães Ó, falei com todo mundo hoje Então vamos logo começar a partir de hoje a divulgar as agendas dos candidatos ao governo do estado Vamos lá Eu queria que o... Aí a agenda do candidato Silvio Mendes, do União Brasil Amanhã ele teve encontro com lideranças em Palmeiras do Piauí Por volta de 8h30, 11h, encontro com lideranças em Santa Luz Agora, na tarde, daqui a pouco, encontro com lideranças em Currais Isso, coloco na tela que melhora a minha visão E à noite, às 7h, vai ter o encontro regional das oposições em Bom Jesus Agenda do candidato Silvio Mendes, do União Brasil Vamos à próxima Região Sul do Piauí, né? Exato Bom Jesus, Piauí Região Sul do Piauí Região Sul do Piauí Agora, a agenda do candidato Rafael Fonteles Não teve agenda pela manhã nem à tarde À noite Na verdade, à tarde teve Aí teve só um erro aí na... À tarde teve Não teve pela manhã, mas à tarde teve Vai ser de 1h às 4h, audiências internas no comitê do time do povo Audiências até às 4h da tarde Até daqui a pouco E à noite, às 6h, encontro do candidato, enfim Porque falar na coligação, tá falando na coligação todo o tempo também é Em Alto Longar Lá no clube Bigode, na rua Coronel Luiz Fernandes Vamos então à agenda da candidata Madalena Nunes, do PSOL Não teve agenda pela manhã À tarde, a ação nas redes e nas ruas PSOL com Lula no Piauí E à noite, às 6h30, tem o lançamento do programa na casa do Bem Viver Lá na desembargadora Pires de Castro, dia 4 e 7 Próxima agenda é da Jess Lima Aí é só o dia inteiro dedicada a resoluções internas do partido Aí tem problema esse partido, viu? Vou passar o dia todinho aí, né? Vamos então ao candidato Gustavo Henrique, do Patriota Manhã, reunião com o jurídico Visita a Associação dos Advogados Trabalhistas Na companhia da advogada Jocelene Muniz, que é a nova vice À tarde vai ter visita a entidades associativas e moradores na Zona Norte Teresina E à noite, duas reuniões com populares Com a presença de candidatos a deputados estadual e federal do Patriota A próxima agenda, Diego Melo, o coronel Diego Melo, não forneceu a agenda Seguindo aí? Sim Ou acabou? Pronto São seis, né, Senado? Ah, sim Os que têm representatividade na Câmara Federal e também têm participação no debate Da O Dia TV Pai aí na Jess Lima aí, viu, Elias? Viu aí? É o dia todinho dedicado a problemas internos aí do partido Tem muito abracaxi para descascar Ah, meu amigo, haja faca afiada para descascar tanto abracaxi, viu? Olha, a Caixa Econômica Federal lança projeto voltado para mulheres em Teresina O evento contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira E ninguém mais, ninguém menos do que a Edna Marcial esteve lá E traz agora os detalhes para você Acompanhe O lançamento do projeto Caixa para Elas Cujo objetivo é oferecer um espaço para prestar informações sobre a violência contra a mulher E impulsionar o empreendedorismo Foi realizado em Teresina com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira E do senador Eumano Ferrer Agora, com esse novo foco da Caixa, eu espero que os outros bancos sigam o exemplo Que os espaços para a mulher priorizem a participação da mulher na economia Com empreendedorismo, com incentivo para que elas possam gerar emprego e renda no nosso país Eu tenho certeza que isso é um grande exemplo a ser seguido As famílias que recebem benefícios através do governo federal poderão participar do projeto Aqui no Piauí são aproximadamente 600 mil famílias 80% delas são mulheres e vão poder participar do projeto Caixa por Elas A vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal Pontua que o projeto atua sobre três pilares Proteção, promoção do empreendedorismo e os produtos oferecidos pela Caixa com maior facilidade Como cartão de crédito e microcrédito Nós vamos estimular as mulheres a terem uma renda Essa renda, por menor que seja, por meio das suas habilidades, um artesanato A fabricação de marmitas, de sobremesas A depender da habilidade da mulher, com essa renda Ela pode conseguir uma independência financeira A independência financeira é muito importante para quebrar esse círculo vicioso da violência Que bom, hein? Boa notícia então para as mulheres A ação da Caixa Econômica Federal Parabéns aí a toda a equipe da Caixa E também ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Fala aí, ministro-chefe da Casa Civil, Edna Ciro criticou, rapaz, deu uma polêmica a essa carta Em defesa da democracia Ato realizado na vida paulista Vamos acompanhar o que disse o ministro Vamos preparar aí, quando estiver pronto, você avisa aí O que disse o ministro Rapaz, isso foi uma polêmica Achei engraçado Achei engraçado Por acaso, eu estava olhando o Instagram E vi uma postagem O vereador Edson Mello O vereador Edson Mello disse assim Nunca assinei uma carta em defesa da democracia Mas sou muito mais democrata do que a maioria que assinou Disse o vereador Edson Mello lá Muita polêmica, né Douglas, ontem E ontem teve grande repercussão Porque essa carta não era para ter o peso político O teor político, o evento em si Então a gente viu a maioria das pessoas Dos representantes que compareceram Fugindo dessa questão Disse a carta era da situação Era da oposição Para dar um teor político E os políticos que estavam lá Douglas, eles evitaram inclusive E não falaram Quem falou foram os juristas Pessoas da universidade É um dia marcante, né Foi um dia marcante O dia do estudante E um dia em que Há anos atrás Na época da ditadura Na década já de 70 Foi lida uma carta Muito parecida E um dos autores Inclusive Foi um dos oradores Então assim Cada um quis pegar A carta para si E isso E a repercussão na internet Tanto do governo Como olha aí Tem que ver Vem, coloca na tela aí O tweet do Ciro Nogueira Não dá para ler aqui Mas o tweet dele Foi um tweet Criticando Dizendo que realmente No 7 de setembro É que a gente vai ver Uma grande repercussão Do que é democracia Que são as medidas do governo Que é um ato de civismo Que a gente nesse dia Realmente que vai Vai ver o que é E houve uma crítica Por parte do governo De alguns integrantes Do governo também De políticos De que ali Afim de minimizar A questão Da leitura da carta E do ato em si Dizendo que lá Foi um comício Que lá foi um pequeno comício Da esquerda E hoje O ministro falou isso Comigo mesmo Na entrevista Vocês vão conferir Daqui a pouquinho Dizendo que o Bolsonaro Que era a micareta Do PT Olha aí Micareta Do PT Esses foram os adjetivos Para dar Então é assim A situação Quem organizou o movimento O movimento que a gente vem Vem acompanhando Há um tempo E que os próprios organizadores Pensaram que eu reuni 100 mil 200 mil assinaturas E já está chegando A um milhão Se é que não chegou E aí é claro Que os apoiadores Do presidente Bolsonaro Douglas e colegas Colocaram sim A carta E o ato em si Como um ato pequeno Um ato que nós vimos Em nível nacional Lá na universidade Com os juristas Na Paulista Um ato Que foi um ato Marcante Mas que muitos analistas Douglas disseram Que ele pode não ser Revertido em votos Que a subjetividade Às vezes não vem Revertida em votos E que não se colocou Isso para Os militantes Ou o partido de esquerda Evitou-se lá Inclusive Douglas Acho que você notou Os colegas também Bandeiras de partidos Tinha sim Alguns grupos Sindicalistas Ou de associações Tinha aqueles atos De 2013 Que levantavam a bandeira E era reprimido Pois é Evitou-se ao máximo Que o Embora nós saibamos Ninguém aqui Vai fugir disso Que tem sim Um cunho político Mas evitou-se ao máximo Que fosse feito Que cada um Pegasse o seu lado E dissesse O movimento é meu É do Candidato A B Exatamente Se apropriar Vamos acompanhar o que disse o ministro Sobre o assunto O ministro Silvio Nogueira falou Sobre o ato Sobre a carta Acompanhe Ali foi uma tentativa Da esquerda De criar um fato Para tirar o foco Da crescimento do país Da recuperação econômica Desse momento Que o nosso país vive Mas graças a Deus Foi um comício tão pequeno Que não surtiu tanto efeito Outra polêmica Outra polêmica Além dessa Ele falou mais um pouco Do que isso Ele falou do 7 de setembro Não, ele vai falar Ele vai falar Isso é o que eu ia dizer Rendeu muito Essa história Muito A tarde inteira A carta E também do ato Como está rendendo Já há algum tempo Esse ato Do dia 7 de setembro O ministro também falou Sobre o assunto Acompanhe Os eventos Do presidente Bolsonaro São sempre um exemplo De segurança De ordem De respeito A Os bens públicos Os bens privados Com O momento das famílias brasileiras Enaltecer a sua bandeira O verde e amarelo Vocês vão ver Que movimento bonito Que acontecerá No dia 7 de setembro Olha Essa questão Sabe Por exemplo Eu acho que Existem momentos Não é Então Você tinha a emenda Dante de Oliveira Na época das diretas A emenda Dante de Oliveira O comício das diretas Aquele movimento todo Marcando história Envolvendo artistas Os políticos Ulisses Guimarães Tancredo Neves Enfim Fernando Henrique Cardoso Mas ali era um momento Um momento que exigia Que aqueles Que defendiam a democracia Tomassem aquela postura E aqueles que Representavam O que a maioria Dos brasileiros Ou pelo menos A maioria dos manifestantes Queria a eleição direta Para presidente da república A emenda não passou Mas ficou muito marcado O movimento Houve eleição indireta Do colégio eleitoral Tancredo Neves De Paulo Maluf Paulo Maluf Era o candidato Da direita Digamos Da ditadura E Tancredo Neves Era o candidato mais De centro Centro esquerdo Terminou sendo eleito Tancredo Neves Aconteceu O que a gente sabe Depois Não assumiu Enfim Terminou assumindo José Sarney Mas ali era um momento Aí Depois Eu acho que Ah Vou começar aqui Com o João Há uma certa Um certo Digamos Como se fosse um peixe Fora d'água Querem Querem usar De um instrumento Carta em defesa disso Ato em defesa daquilo Que não cabe João No momento Quer dizer Eu acho que Eu não estou falando Dessa carta não Especificamente Estou falando Da carta De vários outros E de todos os lados O lado do presidente Bolsonaro O lado de Rula O lado de Círio Gomes Às vezes cria-se As situações De forma forçada Que não tem efeito Porque não cola Não cabe Douglas A gente tem De fato Tanto essas manifestações Realizadas ontem Pela Universidade de São Paulo Assim como outras cartas Que também devem ser lançadas Esses dias A Fiesp O movimento Seleção vai virar Um verdadeiro correio Tanta carta Haja carteiro Haja carteiro E outras instituições Que também estão Planejando um texto Em defesa Enfim Não só da democracia Mas também De outros assuntos Da esfera econômica Essa Narrativa Também Do presidente Jair Bolsonaro E seus aliados Como o ministro Ciro Nogueira Convocando a população Para um ato Também da mesma forma No dia 7 de setembro Enfim Tudo isso está dentro Do contexto Claro Da defesa Da democracia E obviamente Você resgatou muito Do olhar histórico É importante Que todas as instituições E que a própria sociedade civil Acompanhe E avalie A democracia Obviamente Ela precisa ser Sempre defendida Respeitada E claro A sociedade Precisa estar vigilante Quanto a isso Agora Concordo com você No que diz respeito Que talvez A falta de empenho De toda a sociedade civil No que diz respeito A essa discussão Ocorre também Porque claro Qualquer tipo De atentado A democracia Está um pouco longe De ocorrer A olho nu Quando eu falo a olho nu É claro Que quem é jornalista político Quem é cientista político Quem é especializado Atua diariamente Na política Obviamente Que tem um olhar Diferenciado E acompanha mais de perto Alguns ataques Que a democracia sofre E tem sofrido sim Nos últimos meses Mas a população Em geral Muitas vezes Porque está Obviamente Muito ocupada No seu trabalho Procurando sobreviver E às vezes Não consegue Identificar Determinados ataques A democracia Mas a sociedade Obviamente Tem todo O seu direito E tem a obrigação De ficar vigilante Também No que diz respeito A própria defesa Da democracia Agora Ontem Foi realizado O movimento Partidário ou não É claro Que ficou vinculado A imagem De um determinado Segmento político No dia 7 de setembro O presidente Jair Bolsonaro Com toda a sua narrativa E toda a sua capacidade De comunicação Que é algo invejável O presidente Jair Bolsonaro Tem uma capacidade De comunicação Surpreendente Ele consegue Muitas vezes Virar o jogo A favor dele Mesmo com Estratégias assim Meio Não muito claras Mas o resultado É muito bom Para ele sempre Então eu não tenho dúvidas De que no dia 7 de setembro O seu grupo político Vai organizar Vai realizar Um evento Político Marcante Agora Cabe a toda a sociedade E principalmente As instituições Ficarem de olho Ficarem vigilantes E claro Cumprirem o seu papel Se a gente tiver Instituições de fato Fortalecidas Ataques à democracia Podem até ocorrer Mas eles serão respondidos Claro Pela própria letra da lei É algo que a gente Precisa acompanhar A sociedade precisa acompanhar Precisa ser vigilante Mas também Claro Ficar Com esse olhar Atento Sobre como vai ser Todas essas movimentações Eu vou Eu vou fechar A discussão com o Eliezer Ouvindo o Eliezer Para a gente passar Para outro assunto Que eu queria tratar Aqui antes de encerrar O quadro Porque a candidata Jesse Lima Disse que Olha Eu ocupei Uma secretaria Na administração Do doutor Pessoa Não é A gente sabe Que é uma administração Desastrosa E os últimos fatos Aí esses São indefensáveis E ela disse Que Não Não tem problema não Essa questão Não pega não Assim tipo Não vai ter nenhum problema Será que Ela vai ter problemas Porque o que pode ser gestão Ela vai partilhar Dessa impopularidade Do doutor Pessoa Vamos já Colocar a discussão aqui Mas aliás Pelo que se avalia Tudo é possível Tudo é possível Mas a gente avalia o seguinte Para si Hoje Quem está em uma democracia E não existe Uma democracia perfeita Quem está em um regime democrático Para sair de um regime democrático Para o ditatorial Não é simplesmente Uma questão de mudança Só Você tem toda Uma consequência Internacional Econômica De isolamento Quer dizer Não é mais tão fácil Assim O que não pode acontecer Às vezes É fazer De 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 Um Chuviço Para uma tempestade Também tem muito isso E Se afastar Dos temas Que realmente Interessam a sociedade Exatamente Douglas É até importante Observar Algumas Ideologias De governo Que podem Pender Para o lado De regimes Ditatoriais Por exemplo Quando se fala Em redução do Estado Para uma ditadura Não seria interessante A ditadura Que é controlar Ao máximo Inclusive Até muitas vezes Os atos privados Da vida De um cidadão Armamento Geralmente Um governo Ditador Não defende O armamento Da população Porque isso seria Contra O seu próprio Poder De fogo Que em algum momento Essa força é utilizada Para reprimir Então não faz sentido Um governo Supostamente Ditador Defender O armamento Da população Um armamento Um governo Que prega Liberdades Individuais De expressão De atuação Isso também Não é condizente Com regimes Ditatoriais Que procuram Regrar Os bens Da população Enfim Direitos básicos Eu acredito Que esses sinais Se aparecessem Estariam mais Evidentes É claro Que se tem Um discurso Político Politizado Por conta Do momento Eleitoral Mas Analisando Tecnicamente Não vejo Um risco Evidente A democracia Nesse momento Uma democracia Que foi Conquistada A duras penas Aqui no Brasil A própria sociedade Mudou A população Hoje Tem mais acesso A informação É mais esclarecida Estaria mais Protegida Nesse sentido De regimes Ditatoriais Inclusive Apesar dos Fanatismos Dos extremismos Não observa Nenhum Nenhuma Defesa Seja do lado Do governo Ou da oposição De regimes Que venham A ser De extrema De um lado De um polo Do espectro ideológico Seja a direita Ou a esquerda Enfim No momento Eu ainda enxergo Que as garantias Básicas De liberdade De expressão De direitos individuais Estão preservadas No nosso país Olha bem rápido Aqui Porque o tempo Está esgotado Mas muito rápido A GS Lima Ela não vai Ser perjudicada Não é porque Não vai ser Perjudicada Ela escapou É porque ela não vai Ser candidata Pelos republicanos E tal Não ficou tanto tempo Assim A ponto Não é uma pasta Com tanta visibilidade E tal Mas Se não Tinha esse perjudicado Com certeza Ela diz que está Em uma gestão Eleita pela população Mas a população Está arrependida Decepcionada Então ela pergunta também Vamos fazer uma pesquisa Em quem votou Pergunta se vota de novo Para ver Entendeu Então assim Escapa ou não escapa Ainda? Sim ou não? Acho que escapa João Magalhães Joaquim Ela atrelou a imagem A doutora pessoa O eleitorado dela Sabe disso Então eu acredito Que ela sim Ela cometeu Um grande equívoco político Posso ser alerta Da outra pessoa E vai comer os frutos Provavelmente já nessa eleição Eita Será? Ó Pra encerrar Tem a foto aí Da nossa telespectadora A Meire É De quem é a nossa telespectadora? É a Meire Já faz um tempo Que ela diz aí Que quer um alô seu A Meire Ela é lá do bairro Parece que é Saturnino O nome é isso É isso mesmo Meire Fone Do bairro Samap Desculpa A Meire Um abraço Muito obrigado O presidencial Saturno Isso mesmo Muito obrigado pela audiência Um prazer saber que você está conosco Um grande abraço Um bom final de semana Obrigado Edna Obrigado João Magalhães Obrigado Alies Coloca aí o comando geral Eita Amanhã tem especial Amanhã é um dia rural especial Né É sim Por Teresina Fizemos uma gravação especial Num lugar lindíssimo Belíssimo Vocês vão adorar A partir das 8 da manhã Eu Raimundo Cintia Estaremos todos lá E na segunda Põe na tela aí Olha aí Na régua Comando geral Comando geral Segundo a terceiro Cedo Pá pouco de audiência Já na rádio E depois 7 horas na TV Na trincheira da informação Sempre Se equilibrando ali O aliás está mais melhor Já Está até aquele negócio de si Olha Você que nos acompanhou até agora Muito obrigado pela audiência Um ótimo final de semana Muito cuidado Muita prudência Ainda estamos Vivendo Um período de pandemia Muito obrigado Como está vindo com o meu primo É daqui Os pais são sempre Só uma camisinha Só um negócio Um abraço a todos Bom final de semana O Dia TV Sistema O Dia de Comunicação Aqui você pode confiar Até segunda